BBB 23, Fred Nicasio ganha o troféu ranço e rebate, sou indigesto. Fred Nicasio foi o mais citado pelos outros brothers na categoria ranço. Nesta quarta-feira, 26. Durante o BBB a eliminação, o médico ganhou o troféu e não deixou de rebater o motivo de ter sido mais apontado nessa categoria. É isso, gente. Falar verdades que precisam ser ditas incomoda mesmo. Eu sou mesmo indigesto. É isso, falar o que tem que ser falado incomoda muita gente, isso traz ranço e eu estou aqui para poder ser indigesto. Vai ser difícil de me engolir. Preto, médico, viado e gago, disse Fred. Toma, reagiu o apresentador Bruno de Luca. Fred Nicasio deu o que falar nas redes sociais após uma suposta indireta para Aline Wirley. Durante o prêmio Gui Sorrede BBB, nesta quarta-feira, 26. Observar as pequenas micro-violências que a gente sofre nos lugares. Se acontece racismo estrutural aqui fora. Acontece lá dentro também. Todo mundo que quis ver viu. Quem não entendeu é porque não quis entender. Nada novo sob o sol, disparou ele. Confira as últimas novidades do BBB 23.